Agora chegou a hora de confirmar O Brasil já decidiu que vai mudar É a vez do povo anunciar Um Brasil novo que vai chegar Rolou, rolou, rolou Rolou e a gente quer de novo Rolou, rolou, rolou Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer de Fernando Henrique nosso presidente Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente O Brasil precisa muito da força da gente Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão e vem com a gente Vamos lá Vamos seguir nosso caminho Vamos lá Pra avançar, seguir em frente Fernando Henrique, presidente Levanta a mão E vamos lá Que o Brasil tá caminhando Ele não pode parar Quero avançar Seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Levanta a mão E vamos lá Que o Brasil tá caminhando Ele não pode parar Quero avançar Seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Bote essa estrela no peito Não tenha medo ou pudor Agora eu quero você Te ver torcendo a favor A favor do que é direito Da decência que restou A favor de um povo pobre Mas nobre e trabalhador É o desejo dessa gente E querer um Brasil mais decente Ter direito à esperança E uma vida diferente É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula Bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula Bote pé e diga Lula Não adianta tentar E me calar Nunca ninguém Vai abafar A minha voz Quando o povo quer Ninguém domina O mundo se ilumina Nós por ele, ele e por nós O mundo se ilumina Nós por ele, ele e por nós O Brasil quer seguir Eu Brasil querido Vamos em frente Sem voltar pra trás Pra seguir mudando Seguir crescendo Ter muito mais Um Brasil novo O Brasil do povo Que Lula começou Vai seguir com a Dilma Com a nossa força Com o nosso amor Ela sabe bem o que faz Ela já mostrou Que é capaz Ajudou a Lula A fazer pra gente Um Brasil melhor Lula tá com ela Eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais Quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Dilma, coração valente Força brasileira Garra desta gente Oh Dilma, coração valente Nada nos segura Pra seguir em frente Você nunca desviou O olhar Do sofrimento do povo Por isso eu Te quero outra vez Por isso eu Te quero de novo Você nunca vacilou Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre Eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos Num país mais seguro A nova ordem é nos dançar Vai Brasil!